Em cima. Ah, tá atirando em mim também. Tá no prédio, né? Em cima, em cima, em cima do prédio. Pode tá no prédio. Em cima do prédio. Em cima do prédio. Ah, eu dei um tiro nele lá. Ele tá com mira, viu? Eu não. Tá lá em cima do prédio ainda. Primeiro prédio ali, velho. De frente pro Kumas. Tá dando a volta aqui. Tá lá ainda. Eu tô olhando ele, ó. Aí, ó. Ele me derrubou e eu derrubei ele. Ó, silenciador. É tu... Quem que tá?